E aí, galera do YouTube, beleza? Então, pessoal, estamos trazendo mais um vídeo aqui da série de Minecraft, com o Jovito. Fala aí, Jovito. E aí, galera? Então, bora lá continuar com a nossa... com a nossa série, né? Continua fazendo aí, vai. Enquanto isso, eu vou fazendo as camas. Né? Né? Tem madeira, né? Tem madeira, né? É. Por que tu guarda... Eu só quero saber, por que tu guarda terra? Beleza. Aqui, duas camas. Beleza. Cama branca e cama branca. Cadê tu? Oi? Tá lá em cima. Eu vou colocar aqui ou lá embaixo? O quê? É a cama. Lá embaixo. Tô concentrado aqui. Tô concentrado aqui. Ixi. Tô concentrado, olha. Tirou 10 em matemática. Aí tu... Aí tu... Aí tu... Aí tu... Eu queria ir aí. Vai pegando umas coisas aí, Gabriel. Eu vou dar uma bisoiada lá fora. Se liga no naipe meu, pessoal. Eu fiz lá os bagulho lá. Como é que é as armaduras? Olha como é que ficou foda. Um bonezinho e com a coisa. Se liga. É, maluco. É aí, ó. Só nos bonezinhos, malandro. Como é? Agora, tipo, meu bom... Meu sapato ficou merda. Poxa, é aquelas calças legres, não tem? Ficou parecendo isso. Com a skin, vixi, marido. Aqui, ó. Afrentar a nossa calça. Tá ficando top, hein, João Vitor? Tá ficando top. Então, beleza. O que é que eu faço? Eu vou pegar alguma coisa aí. Eu vou pegando uma carne. Vai lá. Cana de açúcar. Que eu vi ali. Que foda, tia. O zumbi, velho. O zumbi sai da água. Aí. Pega o fogo, aí depois volta. Tá assim aqui. Tem que pegar mais madeira. É, pega no meu baú, tem 64 lá. Beleza. Abóbora! Pega. Nossa, abóbora, velho. Dá pra fazer coisa de abóbora, tu sabia, né? A gente vai ter que fazer na nossa fazendinha. Tô ligado. Boa, caça de cama. Coloquei, tá lá. Vamos lá. Botei embaixo da... Do negócio lá. Sei lá, mamãe. É. Imagine se eu encontrasse um village agora. Ah, bom. Seria foda. Eu quero encontrar uma caverna que seja próximo de nós, velho. Tô mostrando aqui em vídeo e tu não tá vendo. O quê? Aqui, pô. Eu quero... Eu quero encontrar tipo uma caverna que fica... Olha, ferro. Mais ferro aqui. Vai pegando aí tudo que tu achar e tu pega. É, o bom que eu não tenho nem coisa. Nem picareta. Já tá já ametecendo. Eu vou voltar. Tô pegando cana de açúcar aqui. Sempre pra fazer papel e pra fazer os livros de... Pra fazer a mesa de encantamento. Que isso é maravilhoso. Não é, não? Uhum. Só não sei como é que eu volto pra casa, mas beleza. Não, mentira. É só pra eu andar pra trás. Mas beleza, né? Tá gravando, tá? Eu vou andar reto aqui até eu encontrar uma coisa. Não, mentira. Mas beleza, bora lá, né? Tu achasse o quê aí, então? Olha, eu achei abóbora e cana de açúcar. Beleza, tá bom. Mas depois tu vai construir na casa. Depois quando eu dormir agora. É, tu tem que dormir comigo, né? É. Nós dois dormimos juntos. Não, ô, 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 ô. Ô, peraí, peraí. É no Minecraft. Ó, 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 os pensamentos. Então, moleque, eu já sei o que vocês estão pensando. Tô ligado em vocês, viu? Hum. Tem que dormir junto no Minecraft. Tá aqui. Tá aqui. Eu já terminei, já. Já? Beleza. Tá, mamãe. Se eu achar a casa aí, eu volto. Fica brincando, eu sei, eu sei. Relaxa aí. Bora lá, né? Então, vamos ver o naipe da casa de João Vitor. Tá, poxa. Tá parecendo um cogumelo gigante. Não, tá foda. Tá foda. Que isso, maluco? Ei, bota vidro aqui, velho, pra ficar mais foda. Fazer onde? Tem um zumbi, velho? Eu sei. Eu vou matá-lo. E mais um creeper. E vai me explodir! Meu Deus do céu. Vai me explodir! Vê, esse negócio que tu fez tá parecendo um elevador. O quê? Juro. Esse negócio que tu fez aqui. Ficou má? Ficou, ficou. Bora lá. Bora dormir. Passa aí. Bora. Bora dormir, caramba. Melhor? Ah, poxa, maluco. Aqui vai... Ei, aqui a gente vai fazer a sala de armadura nossa. É, não pode botar... As armaduras aqui. As armaduras de diabo. A gente vai ter a cama lá em cima. Depois. É. Mas deixa aí que ainda a gente vai ter que decorar a nossa casa. A gente vai ter que fazer a nossa fazenda. E agora... É... Tem alguma coisa mais pra fazer na casa? Vou. Então fica fazendo aí que eu vou dar uma bisoiada lá que eu achei um negócio. E eu quero ver se tá bom. E deixa eu guardar os quatro ferros que tem no meu inventário aqui. Já dá pra fazer uma espada, né? Não, é uma picareta. Ó, é uma picareta. Dá pra fazer? Dá. Eu vou pegar mais ferro lá. Ó, é semente de abóbora. Isso é que a gente precisa. E muito. Mas beleza. Tá a cana de açúcar aqui. Tu fez cinquenta e cinco graveto. Uhum. Meu Deus do céu, pô. Por que tu fez? Um, um pack. Pra fazer a nossa fazenda, pô. Vamos decorar primeiro aqui. Pronto. Agora a fazenda a gente vai fazer top, pô. A fazenda. A gente não vai fazer qualquer coisa não. Beleza? Uhum. Não vai fazer qualquer coisa não. A gente vai fazer top. Tipo, a gente não vai fazer aquelas coisinhas lá. A gente vai fazer uma... Uma coisa aí, cobrir ela assim. Não sei a ver. É. Só faltava agora, sabe o quê? Um modem. É, maluco. Aí tu... Hã? Aí ficava show. Ficava foda. Tipo, sistema de irrigamento.